Oi, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Hein? Conta pra mim! Eu estou aqui novamente com uma resenha de cabelo de um produto de cabelo que eu estava ansiosíssima para tê-lo Agora o tenho e agora resenharei ele ou o resenharei Enfim, né? Tcharam! Comprei a escova secadora da Filco que eu tanto queria Gente, eu queria muito, queria muito mesmo, tá? Vou te falar É escova secadora com revestimento em cerâmica Ela é íon turmaline, é aquela rose gold Ih, gente, meu Deus Eu estou apaixonada Eu pedi para o moço já testar ela lá na loja Ai, eu acabei de fazer a unha e vou gravar vídeo de cabelo Nossa, você é louca, já começou estragando já Enfim Eu já pedi para o moço ligar ela lá na loja Porque eu queria saber se todos os buraquinhos saiam vento, né? Saia ventilação Porque tem umas que é só na parte de cima Então eu já pedi para ele ligar ela lá Aqui dentro da caixinha vem ela Embrulhadinha no saquinho E vem o manualzinho Que também não tem tanto segredo, viu, gente? Eu vou mostrar para vocês Como que funciona Mas zero segredo Então, ela vem assim no saquinho Toda, toda O cabo dela é giratório E isso é muito importante, né? Porque a gente vai fazendo assim, vai girando Vai virando um bolo só Ela tem 1.200 watts de potência Tem íon e turmalina Como eu disse para a turmaline Como eu disse para você Para vocês Revestimento de serânica É a Soft Beauty Rosé É rosé porque Aqui ela é douradinha Eu acho que tem outra Tem uma preta dela também, né? Mas eu quis essa Ai, meu Deus Que linda Ela não é giratória, tá, gente? Ela não gira assim Ela só é oval assim mesmo Tá vendo? Ela também não é redonda Ela é oval Mas ela não gira, tá bom? A minha é 220 E eu paguei 170 reais Comprei nas casas pernambucanas Aqui de Catanduva Eu não achei um valor tão caro, né? Desde que ela funcione Por muito e muito tempo Porque vocês sabem A minha lástima Com escovas secadoras, né? Principalmente rotativa Eu tenho aqui o vídeo da... Da Gama, né? A minha escova rotativa da Gama Que segunda vez de uso Ela pifou Então se você quiser assistir Clica aqui em cima Que eu vou deixar pra você, tá? Então agora eu vou ligar ela O meu cabelo tá úmido Tá? Ele tá bem úmido E enroladinho Como vocês podem ver, ó Aqui tá quase molhado mesmo E eu vou fazer a escova No meu cabelo todo com ela Desculpem o barulho do ar Mas vocês sabem Que eu sinto muito calor Que aqui no interior É muito calor E com a secadora Meu amor Eu já vou te adiantar Uma coisa também Que eu liguei lá E já veio um cheirão forte De queimado, né? Um cheiro bem forte Aí eu falei pro moço Esse cheiro é normal? Porque eu até entendo Porque a... Aliás, não que eu entenda Eu não me assustei tanto Porque a minha da Avon Minha escova secadora da Avon Ela faz o mesmo cheiro Até hoje Mas nunca queimou nada, tá? Nunca me deixou na mão Super boa Também tem um vídeo No canal sobre ela Vou deixar aqui em cima também Então ela solta mesmo Um cheiro bem forte Ele disse que é por causa Da resistência E algumas coisas Novas aqui dentro A tinta e tal Então com o tempo Ele disse que O cheiro diminui Ou para Beleza? Então vamos ligar Tomadinha normal, ó Não vai precisar De adaptador Nada Olha só Aqui você pode ver Ela tem três temperaturas E duas velocidades, tá? É uma baixinha E uma mais forte E três temperaturas Então esses três aqui É a temperatura Não é o vento E a potência dela, tá? Então eu vou ligar aqui Já no três Para ser mais quente Porque o meu cabelo É muito longo E enfim Vamos lá E aí Gente, eu tô passada, estou passada, olha só, metade do cabelo já foi e eu não gastei 3 minutos, olha o comprimento do meu cabelo, o meu cabelo é muito comprido. E já tá seco, agora eu vou fazer o outro lado bem rapidinho também e já volto aqui. Eu não estou com vontade de parar de passar ela no meu cabelo. Gente, essa parte aqui ela realmente não esquenta, então você pode ir passando no cabelo assim, à vontade, segurar aqui que não vai queimar seu dedo, tá? Dá pra você realmente modelar o seu cabelo e fica muito macio, muito macio por ter a cerâmica. Gente, eu queria que vocês pudessem tocar no meu cabelo agora, queria mesmo. E eu gosto muito, muito mais do efeito de escova do que do efeito de chapinha, porque chapinha fica, ele fica muito murchinho, ele perde o volume. Lógico que escova também perde, mas não é tanto. Então, e por um cabelo nesse comprimento, gente, eu vou levantar pra vocês verem. Olha, o tamanho desse cabelo. É muito cabelo e é muito comprido também o meu cabelo, né? Então, essas coisas que facilitem a minha vida, é, sim, amo. Então, eu acho que eu não me enganei em querer tanto essa escova e posso afirmar pra vocês, sem sombra de dúvidas, é um bom investimento. Se você tava aqui vagando, procurando por uma boa resenha, falando ou bem ou mal do produto, eu não tenho nada de negativo pra dizer. E outra coisa, o cheiro, o moço disse pra mim que em alguns, algumas usadas dela, né, já sairia. E já saiu, a primeira usada já saiu. No meio do cabelo, eu já não tava mais sentindo o cheiro. Ela não tem bivolt, ou é 110 ou é 220, mas fora isso, é maravilhosa. Ó, agora tá com um pouquinho de cabelo, né, pra vocês verem, mas eu vou mostrar pra vocês. Ela tem dois tipos de cerdas, tá vendo? Ela tem essas daqui com cabecinha, que seria uma escova raquete normal, e tem essas menorzinhas aqui. Ó, eu vou trazer pro lado e deixar pra vocês verem. Ó, tá vendo? Ela tem essas menorzinhas aqui, dá pra vocês verem aqui também, que é de escova mesmo, daquela escova pra modelar com secador. Então, são duas cerdas, o que facilita muito mais. Ela agarra mesmo o seu cabelo, não deixa ele escapar e também não arrebenta, sabe? É um escovar macio também, por causa das duas cerdas e por conta da cerâmica, que também deixa o seu cabelo deslizar, faz o seu cabelo ficar mais macio e brilhante. Ó, as pontinhas, eu consegui fazer as pontinhas viradinhas, por conta do design dela, né, que dá pra você ir virando, ó, e você vai virando e o fio não enrosca, porque o fio gira. Então, gente do céu! Se eu deixei de falar alguma coisa aqui pra vocês que é importante, eu esqueci, deixa aqui nos comentários que com certeza eu vou responder pra vocês, tá bom? Eu gosto muito quando vocês interagem aqui comigo nos comentários, o que vocês acharam, dúvidas, qualquer coisa, sabe? Porque isso é um retorno que eu tenho, porque não adianta eu colocar o vídeo e não saber o que vocês acharam, não saber como eu posso melhorar ou o que faltou no vídeo e tal, tá? Então, não esqueça de deixar o seu comentário aqui embaixo e também de avaliar o canal, por favor. Se eu te ajudei, se você gostou desse vídeo, deixa um joinha pra mim, que isso também me ajuda muito, ajuda a divulgar e a crescer o canal, tá bom? Se você chegou aqui no canal por esse vídeo e ainda não é inscrito, se inscreva, tá bom? Eu tenho uma playlist aqui de resenhas que tem muitos produtos de cabelo, de chapinha, de outras escovas, então, aposto que você vai gostar muito, tá bom? Se você tiver sugestão de outros vídeos, quiser ver outros produtos aqui na resenha, comenta aí que eu trago pra você. Então, é isso, gente, eu estou muito apaixonada, o cabelo fica muito macio, muito macio mesmo, tá? Olha só, que coisa, fica super soltinho, a raiz ficou muito soltinha, muito. Ela esquenta muito, então eu acredito que ela vai alisar de um cabelo ondulado a um cabelo crespo, tá bom? Então, isso também pode, sem sombra de dúvidas, comprar, que não vai ter problema com isso, tá? Ela vai secar sim, ela esquenta muito, a cerâmica dela fica super quente, 1200 watts, com certeza vai secar seu cabelo. E se o seu cabelo for mais grosso e mais crespo, você pode deixar ele um pouco mais úmido do que o meu estava e pegar menos mechas, pega mechas menorzinhas e vai passando um pouquinho mais lento, que vai dar tudo certo, vai alisar super, tá bom? Então, é isso, compra e seja feliz, porque praticidade é o que a gente precisa nos dias de hoje, né? Chega de ficar perdendo tempo, horas e horas arrumando um cabelo, não é mesmo? É isso, gente, eu espero muito que vocês tenham gostado. Não deixa de curtir aí pra mim, por favor, não deixa, tá bom? Se você tiver alguma amiga procurando uma resenha desse produto, compartilha com ela também. Um beijo, fica com Deus, até o próximo vídeo, tchau!